Deixa eu mostrar agora pra você Cinco meninas de 11 e 12 anos Estudantes de uma escola pública Foram internadas Depois de tomar remédio Tarja Preta O comprimido foi oferecido Por uma coleguinha de sala A menina Um pouquinho mais velha, tem 14 anos Falou, pode tomar Vamos experimentar, remédio Tarja Preta Amigo, as meninas tomaram E passaram mal Dá pra acreditar num negócio desse? Balança a reportagem pra gente saber Até que remédio que é esse, vamos ver Uma das meninas foi levada às pressas Pela própria mãe até a unidade De pronto atendimento E a médica disse o que? Diz que ela deu o começo de overdose Este é o relato da mãe da estudante Que tomou o remédio controlado Oferecido pela colega de 14 anos No dia seguinte A menina estava em casa Mas ainda sentia os efeitos Do medicamento Eu tava com dor de cabeça E ela falou Eu tenho um remédio pra dor de cabeça E ela me deu Aí cada um tomou a metade Pelo menos 5 crianças com idade de 12 anos Foram obrigadas a tomar o remédio controlado Durante o horário da aula Aqui nesta escola pública do bairro Esplanada Zona Sul de Teresina Segundo os pais das estudantes A direção do colégio só avisou Aos parentes das vítimas Quatro horas após Elas terem ingerido os comprimidos Nossa equipe procurou a direção da escola Mas ninguém foi encontrado A Secretaria Municipal de Educação Se pronunciou através de nota E disse que a SEMEC Acompanha de perto O caso das alunas Da escola Maria do Socorro Pereira da Silva Que ingeriram os comprimidos A nota diz ainda Que a direção da escola Ao perceber o que tinha acontecido Chamou imediatamente os pais E que as alunas não passaram mal Apenas sentiram sonolência O que eu passei Eu não desejo pra mãe nenhum A forma que eu vi minha filha As meninas não passaram mal na hora Mas foram passar mal horas depois Porque demorou um tempo pra fazer efeito Agora, remédio tarja preta, amigo Isso aí não é pra brincadeira A menina deve ter pegado em casa Uma pena que não falou na reportagem O nome do remédio Porque tem que fazer um alerta Tem que ter remédio, gente Que é fortíssimo É pra uso adulto A menina toma Entendeu? E falou Me falaram que isso aqui Lê na internet Isso aqui deve dar um barato Que isso aqui Ei, que barato que dá Isso aí pode matar Não sabe nem o que é Tem 14 anos Perguntar tabuada do 3 não sabe Fazer coisa errada sabe Pelo amor de Deus Lê na internet E sai fazendo cada coisa absurda Para com isso Para com isso Conversa com teu pai Com a tua mãe Conversa com a professora Vai colocar coisa interessante Dentro dessa cabeça Vai ler um livro Vai buscar conhecimento Informação Não buscar sarna pra se coçar Pelo amor de Deus É uma preocupação Que a gente tem que ter Com os nossos filhos Porque pra fazer coisa errada Essa molecada É vontade É verdade, hein?